Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, nesse vídeo eu vou trazer mais um Escolha Seu Herói aqui no Subway Surfers A gente vai jogar dessa vez com a Jasmine com o board do Lion, então bora lá A gente ainda tá na cidade do Rio de Janeiro, vamos tentar fazer aquela nossa meta de 3 a 5 mil coins E jogar um pouquinho com ela aqui pra vocês verem como ela se comporta com essa roupa aí Esse board que vocês escolheram, que foi o Lion Vamos pegar um Jetpack aqui pra nós Olha a cidade de cima, que massa, cara Essa velocidade aqui é tranquila Suavona Sem muitas dificuldades Dá pra gente pegar basicamente todas as moedas Opa, pegamos mais uma tocha, só falta mais uma pra gente completar, hein Ai, meu headset tá caindo Beleza, vamos lá Uou Pegamos o Ima Aquela surfadinha marota Opa, a última tocha tá ali na frente Vai, dá, vai, dá, vai Aê, moleque Fizemos A caçada ainda semanal A caçada ainda semanal E aí galera, deixa aí nos comentários que vocês estão achando dessa série Se vocês estão gostando, se acharam legal essa iniciativa de fazer os gameplays com os personagens que sempre que vocês quiseram ver Ou queriam ver Mas o pessoal não jogava Se tem outro canal que faz essa série, depois vocês deixem aí nos comentários Pra eu ver como que ele faz Porque, meu, até onde eu sei, só eu tô fazendo essa série do Escolha Seu Herói, né? Que vocês escolhem o personagem que vocês querem E então eu escolho pra trazer o gameplay pra vocês no game e no jogo Opa Vamos lá, meu filho Nossa, eu tô achando que a velocidade não tá aumentando, cara Eu já tô com mais de mil moedas Olha como ele tá devagarzinho Tem alguma... Uou! Perdi a chave Ah, eu acho que agora desbugou, ó Não, ainda tá devagar Será que esse board faz isso, meu? Agora não sei se é bug do meu jogo Ou se é esse board que faz ficar devagar Eu tô achando que tá lento Porque ele aumenta a velocidade até 800 800 coins Depois de 800 coins ele não aumenta mais Ele já fica numa velocidade estável Só que... Eu tô achando... Tô achando que ele tá devagar Vamos lá, moça Olá, garoto Pô, galera Escolhe os outros games aí também O... Blades of Bream O Crossing Road O Marvel Coloca os personagens desses games também Vai ser bacana Vai ser legal Tenho certeza que vocês vão curtir E vai ser uma coisa de um conteúdo diferente, né, meu? Todo mundo tá postando uns conteúdos praticamente iguais No YouTube Então vai ser algo bem legal e diferente pra gente poder assistir também Eu mesmo, às vezes, eu assisto meus próprios vídeos Pra ver como que tá o... O desempenho dele A forma do... Do volume E tudo mais, né? A gente tem que... Tem que assistir direto do YouTube também, às vezes Porque... Algumas vezes acontece do... Do meu vídeo matriz Ficar diferente quando eu upo ele Então... Pelo menos... Opa Pelo menos... Uma vez por semana eu vejo algum vídeo meu recente, né? Pra ver como que ele tá certinho Se tá legal E por conta do conteúdo do próprio YouTube também Ó, já chegamos a 3 mil 3 mil coins Opa Aí, beleza Passamos E o que vocês estão achando de jogar... Fazer o game com a Facecam Se vocês quiserem Eu tiro a Facecam, tá? Vocês decidem aí Se vocês quiserem... Se vocês quiserem Que eu continue fazendo os gameplays Do... Escolha seu herói Com a Game... Com a Facecam Ai, caramba Quase bati É... Beleza Vou continuando Quando vocês não quiserem Derem nos comentários Caralho, Rodrigo, já empapuçou. Tira um pouco a facecam aí pra gente. Beleza, demorou, eu tiro. É, de boa. É um clique, como eu já falei pra vocês, é um clique aqui no... No meu gravador aqui do S6. Nossa, o celular tá pelando, cara! Colocar a mão mais aqui pra baixo, que aqui em cima o negócio tá quente. O legal é que eu posso gravar até lá fora, meu. Só que o gravador pode ficar pegando muito barulho da rua. Cachorro latindo, gato. Mas eu conseguiria gravar ali no meu quintal de boa. Vamos pegando aqui as moedas. Chegamos a quatro, meu coins! Bora pegar mais. Beleza. Bacana! Opa! Puri o maroto. Maroto de novo. Maroto mais uma vez. Ai, caramba! Nossa, meu. Galera, eu não comi nada, meu. Vou ver se daqui a pouco eu dou uma parada nas gravações aqui. Vou comer alguma coisa, meu. Que o negócio tá frenético. Opa! Pegar o ímã aqui pra gente. Legal! Ainda bem que eu gostei dessa cidade, cara. Eles mudaram um pouquinho a cidade do Ju por conta das Olimpíadas. Então ficou bacana. Mas eu queria que voltasse Singapura. Singapura tinha gostado pra caramba, meu. Fiquei uma semana na cidade. Uma semana e meia na cidade de Singapura. E o... Por uma falha do pessoal da Cibo. Daquilo. Acabaram atualizando o Android antes. E a gente acabou perdendo, né? Paciência. E veio aquela cidade... Chata pra caramba. Do Marco. Vamos lá, meu filho. Aí, deu tempo. Beleza, chegamos novamente. Não esqueça de deixar o nome do personagem que vocês querem e o game aí nos comentários. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreve-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, hein? Até o próximo vídeo. Dois scorebusters. Um head start. Um dos meus amigos do Facebook, eu tô em segundo. Eu vou tentar adicionar mais uma galera, se alguém me adicionou hoje, no Face. E depois eu só me inscrevi. Então quem quiser me adicionar no Face, é só procurar lá Rodrigo Vieira de Oliveira. E vocês vão me reconhecer pela minha fotinha aí. Não tem como errar não, beleza? Adiciona lá que eu adiciono geral o pessoal. Até mais. Valeu. Foi. Tchau. 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 Obrigado.